Aqui na Assembleia Legislativa o senhor conseguiu aprovar leis importantes, a da captação e o uso da água, da chuva, esse é interessantíssimo. É uma lei importante, ela não foi completa, porque o ideal seria o reuso da água, mas é uma contribuição que eu considero importante de lei da minha área de atuação. Na área da água, a questão da análise, da colocação, de se estabelecer fiscalização quanto à água que nós tomamos, é uma outra lei importante. É das águas, é chamada das águas minerais, da água potável, controle das fontes, das águas minerais, é verdade. Existiu uma brecha grande aí, um vácuo legislativo nessa questão das águas potáveis, das águas? No setor de mineração, em particular da água, existe um vazio enorme de legislação. A questão ambiental é uma questão mal acompanhada. Agora, quando você junta meio ambiente, saúde, então é muito difícil. Aí o buraco é maior. Enorme, é, imagina. Porque são legislações superpostas, né? Então, essa questão da água, do uso da água. O uso da água é um capítulo... Você nunca viu legislação proibindo o sujeito lavar calçada com água potável. Não. Por exemplo, só isso é um capítulo que não é admissível, que no Brasil, no ano 2000, no século XXI, alguém lave calçada com água potável. Não tem legislação sobre isso. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. E aí, por aí afora, né? Por exemplo, por que que em São Paulo, o estado mais rico da federação, usa água mineral de poço artesiano para banheiro, para lavagem de coisa? Por que que se usa água de poço artesiano no setor industrial, de base? Em fundição, em resfriamento de vidro. Por que que a água do aquífero Guarani não é controlada? Por que que tem uma exploração indiscriminada? Por que que se retira a água dos rios com bombeamento, apesar de algum tipo de legislação, sem controle? Então, a água, como é que a Sabesp joga toneladas de esgoto por dia nos rios, nos corpos d'água, sem uma previsão de um dia terminar esse lançamento absurdo? Então, o capítulo da água, meio ambiente, saúde, são capítulos que, mesmo essa lei, nós apresentamos duas propostas de lei de mudanças climáticas. Pois bem, o governo aprovou seu texto, fraquíssimo, só para fazer propaganda. As duas leis, uma em conjunto com o deputado Campos Machado, outra que eu apresentei, sequer foram apreciadas. Estão aqui. Estão aí. Agora, a lei estadual, que o governo atropelou também, a lei das mudanças climáticas, a lei da palha da cana, por exemplo, a queima da palha da cana. Isso aí não tem definição, não tem fim, né? Enfim, tem tantas leis.